Sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugar, ligeiro criminalidade Eu tô de pé, pum, arrisco o pescoço, dá desgoto Porque aqui não tem socorro, é impressionante É tipo pirituba na mirante, não sou chinês, às vezes fumei Sou fumante, um câncer da sul, humildade é minha lei Aqui, sabotagem, não é viagem, o que sei, então vai, vai Vem que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime Se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Só não dever pra ninguém, porém, eu sei Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem Tá cruel, Deus do céu, gosto do véu, não é doce como mel Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai Pelo que fez, os homens vão atrás Por a mão no fogo, pela lei, não jamais Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro jaz Deixando tantos por aí, tristes e infeliz, não quero comentar mas vi E o que vi não quis, não deu pra interferir Somente redimi, é o fim que está por vir Não desacredite, é o apocalipse É o pastor, o herege, finado e xó Morreu metendo cama, aquele tinha febre Acaba da peste, aos 17, o da Odesse É, ficou no decanato, comenta o fato até hoje Relato com o nonato, humano, sujeito e bem conceituado De boa, já, tô sempre prometendo e sei que vou além Paz fraternidade sem tirar ninguém Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Respeito é 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 pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem E bola logo esse fininho lembra, sentiu firmeza, quero a paz Aprecio o tema, sem medo de errar No muro eu vejo vários caras, putz que raiva Também só deixaram falhas em várias áreas Vou no peão, tô no mundão, humildade aqui Pode crer, prevalecer, erro não Essa botagem é seu irmão, deda dizia um montão Ligeiro com os homens, quem tem fragante esconde A casa cai sempre, maldade já se tem no pente Opa, vou pelos becos e pá, desapareço, pois eu já sei Qual é que é, os tiras entraram numas Revista até mulher, tá pro que der e vier no extremo Qualquer um é o suspeito, não tem dó e nem respeito Negocia qualquer dinheiro, ninguém pode aguentar, nem superman Vi vários manos entrar, tem pra ninguém Na detenção, se não achar o seu lugar, sofre também Aí ladrão, veja bem, a qualquer quebrada que tiver E assim também Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Quero ao menos entender Tentar viver a vida Estrela da periferia, brilha a luz divina Não me safei, perdão, talvez não creio Ok, não sou a bola da vez Mas vou falar que sim, já dei os dois in Tô devagar, tô satisfeito Trambei meus parceiros de manhã cedo Lá na rua, na intenção de um bag com uma seda Mas nessa vida já paguei, mó perrei Nem me viu, atento com tudo e gol nada É óbvio, nós é nóis, pode crer Favela, sem dar vela Mas se representar, respeitar tudo bem Respeito é pra quem tem Humildade também É daquele jeito Faça com fé, faça bem feito Vou depender do seu respeito Bem atento, rap é tormento Acorda a mídia A fúria do Didê que risca Só louco na pista DBS tal, domingão normal Vejo a fumaça subir Vou na moral, mas capaz de lutar Sou também No clã em sul pode vir Mas respeite, porém Tem que botar fé na humilde, ok Do veloso ou quentin é lei Respeito é pra quem tem 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 Pra quem tem A CIDADE NO BRASIL